Bora pra análise sem spoilers do filme A Suspeita. E esse é o novo filme distribuído pela Imagem Filmes que estreia agora dia 16 de junho nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite da Imagem Filmes pra gente assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as nossas redes sociais e os links estão aqui na descrição do vídeo. E quero lembrar também que vocês podem ser membros ou apoiadores aqui do canal. Pra isso basta clicar no botão Seja Membro e vocês já vão ter acesso a benefícios exclusivos aqui do Bulldog Nerd. E esse aqui é um novo filme com a Gloria Pires. Sim, a gente adora ela e aqui ela também tá muito bem no papel da Lúcia. É, a Lúcia aqui nesse filme é uma comissária da Polícia Civil do Rio de Janeiro e ela é super inteligente ali, super antenada no trabalho dela. Só que aí ela começou a apresentar algumas confusões mentais e ela foi diagnosticada com Alzheimer. Bom, ela tá ali se organizando já pra se aposentar, só que no último caso dela ela acaba sendo incluída ali como suspeita. Então ela vai ter que trabalhar aqui usando toda a energia dela, todo o poder de investigação pra conseguir desvendar aqui o que que tá rolando e provar a própria inocência. E o que eu curti bastante aqui é que esse filme ele não tem o mesmo clichê de filme policial brasileiro. Ele apresenta aqui elementos diferentes ali com a Lúcia. E apesar de ter alguns personagens ali um pouco mais caricatos, ainda assim eu gostei muito desse filme. É, uma coisa que já nos chama bastante atenção é que essa personagem Lúcia ela é bem complexa, ela tem várias camadas ali. Ela por um lado ela é super inteligente ali, super antenada, trabalha muito bem. Mas por outro essa questão da doença faz ela em alguns momentos apresentar alguma confusão. Então a gente vê que ela não gosta de falhar como ela tá falhando em alguns momentos ali. Então isso que torna a personagem muito interessante pra gente saber o que que ela vai fazer a partir dali de determinado momento. E a gente consegue empatizar muito com a personagem, viver o drama dela junto com ela. Mas o filme não é um dramalhão e esse é outro ponto muito positivo. Inclusive ela usa tudo que ela tem de condições, de investigadora, de potencial, pra tentar realmente provar a inocência dela. É, o filme começa trabalhando muito bem esses dois lados, assim, esses momentos de lucidez da Lúcia, né? E esses momentos mesclados ali com um período ali de confusão, em que ela tá insegura, angustiada, sem saber exatamente o que que tá rolando ali naquela situação. Por que que ela é suspeita. Isso o filme consegue trabalhar muito bem, né? E essa é uma personagem muito querida, a gente se afeiçoa facilmente aqui a ela. E a investigação também é interessante. Essa parte toda de conluio, estão tramando e ela tá meio confusa. Então tudo isso vai gerando camadas no filme que deixam ele muito interessante. É, agora eu acho que um dos maiores problemas do filme aqui talvez seja a resolução. Porque ela é uma resolução bastante previsível, assim. Talvez uma solução ali pro filme um pouco sem criatividade. Porque a gente vê exatamente pra onde o filme tá indo, apesar dessa confusão da Lúcia. A gente sabe mais ou menos pra onde que o filme tá indo. E também em alguns momentos eu achei a montagem um pouco monótona, assim, né? Ela tem muito esses períodos de confusão e nesses momentos o filme se estende bastante. Então nesses períodos do filme cai bastante o ritmo e a gente ali em determinado momento não fica tão preso, né? Eu sinto exatamente da mesma forma. Acho que esse filme precisava de cenas de ação mais dinâmicas, assim. E uma montagem que deixasse o filme um pouco mais alerta. Que a gente ficasse um pouco mais interessado em alguns pontos. Que ele realmente fica um pouco monótono. É, o filme realmente não é um thriller, assim. Não tem esse ritmo frenético. E ele é dirigido aqui pelo Pedro Peregrini, que já teve uma parceria anteriormente com a Glória Pires. E eu acho que essa parceria funcionou bem. Porque dá pra ver bastante a química dela aqui no filme. Acho que ela se sente confortável aqui nesse personagem. Ela é uma atriz muito boa e eu acho que de novo funcionou muito bem aqui, né? É, o diretor ele consegue realmente pegar bem toda a delicadeza da atuação da Glória Pires ali. Todos os olhares, expressões que ela faz. E isso realmente deixa a personagem bem mais densa. Então essa parte realmente ficou muito boa. Essa dimensão que lhe dá pra personagem Lúcia. Bom, então fica aqui nossa dica pra quem tá procurando um filme brasileiro diferente. Com uma pegada de investigação e um toque um pouco, uma ambientação aqui um pouco diferente também. Então a nossa nota pro filme A Suspeita é 3,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like. E te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!